Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus, glória a Deus, como eu havia combinado, avisado, estamos aqui para edificar a nossa fé através da palavra do Senhor Jesus, glória a Deus. Você que nessa hora precisa ouvir a voz de Deus, precisa ser edificado, ser renovado, vai chegando aí, aquieta-te, para um pouquinho, conecta o teu coração com os céus, porque é de lá que vem a tua resposta, é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a tua vitória, é de lá que vem a tua providência. Então descansa porque o Senhor quer falar contigo nesta hora, tá bom? Glória a Deus, olha só o link do meu canal na descrição do vídeo, passa lá, faz a tua inscrição, temos oração todos os dias, tanto pela manhã quanto pela noite, às 22 horas, tá bom? Glória a Deus, olha só, se tem uma coisa que não falha, são os projetos do Senhor. E o interessante é que Deus, ele tem uma maneira toda peculiar, tem uma maneira toda diferenciada de trabalhar no seu projeto. Às vezes a gente acha que sabe como que as coisas vão acontecer, mas na realidade, nós acabamos surpreendidos pelo agir, pelo trabalhar de Deus, porque no projeto dele, quem manda é ele, quem faz é ele, quem decreta é ele, a última palavra também vem dele, Ramanabasori, papai já tá falando com você aí. O projeto é dele, quem faz é ele, quem dá a última palavra é ele, quem decreta é ele, quem declara é ele, então descansa aí o teu coração, que ainda que você não esteja entendendo o projeto de Deus pra tua vida, todavia Deus ainda está no controle de todas as coisas. Olha só, vamos fazer a leitura da palavra de Deus e você vai entender que por vezes o projeto do Senhor, ele vai confrontar a nossa realidade, ele vai confrontar a nossa razão, a nossa lógica, mas nunca falhar, se tem uma coisa que o projeto de Deus não faz, é falhar. O projeto de Deus é perfeito, o projeto de Deus é infalível, então aquieta-te aí porque o Senhor vai mostrar que esse projeto aí é dele, glória a Jesus. Olha só, a palavra de Deus que nós vamos fazer leitura hoje se encontra lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 1, verso de número 45 e 46. Você vai entender como é lindo trabalhar de Deus, quando ele quer, ele confunde a mente do homem, ele confunde a razão e a lógica, mas o projeto dele se realiza de uma maneira perfeita. Glória a Deus! Olha só o que diz a palavra de Deus, João capítulo 1, verso de número 45 e 46. Assim diz a palavra do Senhor, Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha o verso 46. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vem. Olha só, o que você pode entender aqui de imediato, é que Natanael havia tido um encontro com Jesus e ele entendeu que Jesus não era um homem qualquer, não era um homem comum, senão o prometido, o escolhido, aquele a quem Moisés e os profetas haviam falado que viria, viria para remir o mundo, viria para libertar do pecado, viria para a salvação daquele que todo, daquele que nele cresce. Então aqui o que nós vamos entender é que primeiramente Natanael teve este encontro com Jesus e ele fez essa descoberta. E como ele estava muito feliz pelo que ele havia encontrado, afinal de contas ele havia encontrado Cristo, Messias. A Bíblia vai nos dizer que ele chega, olha aqui, ele chega. Olha aqui, a Bíblia diz que Felipe chega e chama Natanael. Felipe encontrando-se com, e Felipe encontrando-se, olha aqui, com Natanael, chama e diz, olha, vem aqui que eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Redentor, eu encontrei o Salvador. E a Bíblia vai dizer que quando Natanael escutou aquele negócio, quando ele escutou que ele estava falando de um homem chamado Jesus, que vinha lá de uma cidade chamada Nazaré, a primeira coisa que saiu da boca dele foi, poderá vir alguma coisa boa lá de Nazaré? poderá vir alguma coisa boa daquela cidade? Olha só, a primeira coisa que eu quero que você entenda nesta hora, a primeira coisa que eu quero que você entenda neste momento, quando Felipe abriu a boca e disse para Natanael que o Messias estava vindo lá de Nazaré, ele olhou e disse, poderá vir alguma coisa boa? porque Nazaré era uma cidade, era uma cidade pequena, Nazaré era uma cidade que era mal vista, porque a geografia bíblica vai nos dizer que pela sua localização, muitos eram aqueles que entravam e saíam de Nazaré, e logo quem buscava uma santificação já não se envolvia com alguém que vinha de Nazaré, e quando Natanael escutou que o Messias estava vindo, que Jesus estava vindo de Nazaré, ele logo se perguntou, pode alguma coisa boa vir daquela cidade? Pode alguma coisa boa surgir dali? Agora o que ele não entendeu é que os maiores projetos do Senhor, ele realiza do jeito dele, o Messias estava vindo lá de Nazaré, e talvez nesta hora tem projetos de Deus que estão me ouvindo, que talvez de onde você veio, o passado que você carrega, a mala que você traz consigo, talvez de onde Deus lhe tirou, não é algo tão bonito de se avistar, não é algo tão lindo de se falar, não é, mas você é um projeto de Deus, e foi de lá que o Senhor te levantou, foi de lá que o Senhor te tirou, na vanabassurine canta. Olha só, a pergunta era, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Poderia sim, um projeto de Deus, poderia sim, vir de lá salvação para a humanidade? O Senhor está dizendo para você que o projeto dele, ele realiza onde ele quer. Talvez assim como um ar preconceituoso que havia na voz de Natanael quando ele ouviu que Jesus vinha de Nazaré, talvez seja o mesmo ar preconceituoso que você por vezes escuta da boca de alguém que desacredita porque sabe de onde você veio, porque sabe do teu passado, porque sabe da tua história, porque sabe da tua vida, talvez seja o mesmo ar preconceituoso, talvez seja o mesmo timbre de voz perguntando, poderá vir alguma coisa boa daquele lugar? Poderá mesmo ser levantado o ministério na vida de alguém que saiu de determinada situação? Poderá mesmo ter promessa a alguém que no passado vivia de uma tal maneira? Talvez seja o mesmo ar preconceituoso na tua vida. Mas o Senhor está dizendo para você que o projeto dele, ele tira de onde ele quer. O projeto dele, ele levanta onde ele quer. O projeto dele, ele faz do jeito que ele quer. Poderá vir alguma coisa boa de um cemitério? Poderá sim. Sabe por quê? Porque era lá que ficava o endemoniado, que depois ficou conhecido como o endemoniado de Gadara. Poderia se vir lá do cemitério alguma coisa boa? Sabe por quê? Porque foi lá que Jesus foi realizar uma grande obra. E aquela vida não era uma simples vida, era um projeto nas mãos de Deus. E a Bíblia vai dizer que aquele que estava lá no cemitério foi tocado pelo poder de Deus, liberto e transformou-se em um pregador naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que uma decápolis inteira, dez cidades, se rendem a Jesus pelo testemunho daquele homem. Poderá vir alguma coisa boa? Lá de Jericó, poderá sim uma prostituta chamada Raab, que pelo poder da sua fé, rendida ao Deus de Israel, libertou, salvou e transformou a sua casa inteira em tempos de destruição. Poderá vir alguma coisa boa lá de Samaria? Poderá. Porque foi lá em Samaria que o Senhor foi encontrar o seu projeto, uma mulher que já havia tido vários relacionamentos falidos, que Jesus não tinha um bom currículo, não era bem vista onde estava, mas foi exatamente lá que Jesus foi ter um encontro com ela e mostrar que ela era um projeto de Deus na face da terra e transformou aquela mulher de vida tortuosa em uma missionária. e a Bíblia vai dizer que muitos dos samaritanos foram até Jesus pelo que ela falava. E quando lá eles chegavam, eles eram surpreendidos, surpreendidos, porque eles viram que era muito mais do que aquela mulher estava falando. O Senhor está falando para você que talvez nos últimos dias tenha enfrentado exatamente isso, tem vivido exatamente isso, passado exatamente por isso, tem ouvido tons de ironia naquilo que você tem feito, alguém tem desacreditado de você, talvez pelo lugar de onde você saiu, talvez pelo passado que você carrega, talvez por quem um dia você já foi, talvez tenha alguém desacreditando, mas o Senhor ele manda falar para você nesta hora que o projeto dele ele levanta onde ele quer, ele realiza do jeito que quer, ele transforma do jeito que quer, e ele também usa do jeito que quer. O Senhor está falando para você, não se deixe intimidar, por pessoas que julgam pela aparência, o Senhor nunca escolheu como o homem escolheu, o Senhor nunca trabalhou como o homem trabalhou, não, Ele trabalha de maneira diferente, Ele faz de maneira diferente, Ele age de maneira diferente, o Senhor nunca foi no meio dos reis para levantar um rei de Israel, não, Ele foi lá no deserto buscar um pequeno, menor da casa que apacentava as ovelhas de seu pai, chamado Davi, e a este o Senhor levantou como rei segundo o seu coração, no meio do seu povo, o Senhor nunca foi no meio dos nobres para levantar uma rainha, não, Ele foi lá na vida de uma menina orfa, que estava sendo criada pelo seu primo, chamado Mardoqueu, e assentou ela no trono da Pérsia, e esta não era outra senão Esté, Deus, Ele realiza os projetos dEle do jeito que Ele bem entende, às vezes a gente é que não compreende, e a gente já começa a julgar pela aparência, a gente já começa a julgar por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos olhando, e o que o Senhor faz é muito maior e muito mais intenso do que o que nós possamos imaginar, talvez tenha pessoas que nesta hora estão entendendo bem o que o Senhor está falando, sabe por quê? Porque te apontam e te julgam por aquilo que você fez, ou de onde você veio, ou do passado que você tem, mas o Senhor está dizendo para você, não é isso que vai impedir a tua missão, o teu chamado, o teu legado, não é isso, não adianta falarem, não adianta criticarem, apontarem, o Senhor está falando, a tua vida é um projeto de Deus, e os projetos do Senhor não falham, não falham, podem até desacreditar de você, podem até desacreditar da tua chamada, podem até desacreditar do teu ministério, mas o Senhor está falando nesta hora para a tua vida, o projeto dEle não falha, e você é um projeto de Deus nessa terra, a tua casa é um projeto de Deus nessa terra, a tua família é um projeto de Deus nessa terra, o Senhor levanta o projeto dEle onde Ele quer e do jeito que Ele quer, amém, queridos? Recebe essa palavra profética no teu coração, que Papai do Céu lhe abençoe muito, olha só, hoje às 22 horas estou lá no canal do YouTube, orando em nome de Jesus, você quer orar comigo? Então vai lá para o canal no YouTube, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Que Papai do Céu lhe abençoe, beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, amém? e aí, e aí, Obrigado.